Rapaziada, ontem a gente viu que o Donnie liberou muitas cartinhas apelonas, será que hoje teremos essa sorte de novo? Parece que final de FIFA 22 e aí falou, só vai, só vai cartinha boa. Começamos com o Icon ali, porém agora já não foi tão interessante assim, né? Vou pegar até o maior overall, mas a gente vai tentar tirar esse cara daqui, mano, só pra dar uma classificação alta. Ó, até que vem um cara com overall alto, mas um cara que a gente usa tanto assim, a liga dele não ajuda muito, então vamos de De Bruyne. Começou já mais ou menos isso aqui, hein? Ontem foi um negócio de maluco, velho. Ah, não, velho, manda o CR7 de 99 pra gente, peguei até o Kenny porque... Ah, tem o CR7 de 99, vou pegar o 91? Não faz isso comigo, Donnie aí. Aqui a gente vai de maior overall e outra coisa importante, né? Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada, tá? Dá aquela moral maravilhosa, é reta de FIFA 22, FIFA 23 aí, mano, se tudo der certo eu vou conseguir trazer um conteúdo antecipado pra vocês, então fiquem ligados. Temos aqui Conaté, temos o Colibali, é o Colibali maior overall, né? Já não sei, cara, não tô sentindo firmeza nesse time aqui, hein? Não tô sentindo firmeza, velho. Militão... Pegar o Scrinhar então, poderia vir um Corda Mutante aqui. Poderia, né? Será que vem? Não, longe disso, longe, bem longe, bem longe, bem longe disso, tá feia a situação, não tá o negócio... Mas agora sim, agora sim, Pereira aqui fica bom. E no gol? Também não tá legal, não. Vamos botar aqui o Ledesma. A parada é o seguinte, né? O 89 ficou muito fraco aqui, tamo de tática God aí. Qual é? Tamo de tática God. Aí aparece o Hakimi pra dar alegria. A gente já bota o Hakimi lá. Talvez a gente consiga trazer um jogador do Campeonato Francês, um PSGzão ali pra ajudar. Caramba, acho que é isso mesmo, hein? Nuno Mendes aqui. Temos dois laterais fortes do PSG. Ai. Aqui já foi ruim de novo. Deixa eu ver, o Godogan aqui. O Godogan aqui. Tá feio esse negócio, mano. Opa. Deu uma melhorada. Quer dizer, veio um Jocó interessante, hein? Aí a gente consegue fazer isso aqui com o Jocó. E aí é torcer pra vir mais alguém no Campeonato Francês pra gente botar de volante. O Tio Amene ia ser perfeito. Aqui é ponto e tem um Haaland. Olha o Haaland já do City. Interessante, mano. Esse Haalandinho aqui, o resto é tudo ponto. Então vamos de Haaland. Não, não vai roubar a vaga do nosso Harry Kane, não. Porque ia perder em troçamento. Vinny Junior. Vamos pegar o Dan Juma. Agora temos o Ribeiri, mas... Pô, Ribeiri, tu é ponta, né, cara? Vou pegar o Wright. Iconzinho. Tá de sacanagem. Ah, eu vou pegar o Eto'o, pô. Cheio de atacante. Cheio de... Não precisa mais atacante, não, Donê. Manda... É, esse draft aqui, rapaziada. É só pra gente ir aquecer. Hum. Hum. Não vou deixar o Messi de fora, né? Mas convenhamos que não foi o draft que eu esperei, não, mano. Que eu tava esperando. Eu esperava que coisa melhor desse draft. Então vou fazer o seguinte. Veio umas cartinhas da hora. Até que veio. Mas não encaixou do jeito que eu queria, então eu vou montar outro. Tática 2. Tá, tentativa 2. Uf, que começo mais desastroso. Pegar até o Rúmeus. Não, não faz assim com a gente, não. Bora lá. Opa, opa, opa. Olha só o Tartaruga Ninja Tots. Mano, um trio aqui do... Já não mandou o Messi, né, mano? Eu ia falar, um trio aqui seria maravilhoso. Um triozinho do PSG. Que isso. Vou pegar o Anthony, né? Mas, pô, até sacanagem pegar esse Anthony aqui que tem um Anthony Tots. Não, vamos pegar o Alvarez. Então, argentino. Do City. Deixa o Alvarez ali. Na esquerda, Dempsey. Dempseyzinho. Não foi ruim também, não. Meio campo central. Esse Modric aqui, até que interessante, hein? Não tem muito pra onde correr. Tem um Goretz aqui também, mas vamos pegar o Modric. Ainda confio que vai vir o Messi e o Ney. Esse Jorginho aqui é bola. 97 a gente gosta. Dá uma giradinha, ganha um pouquinho de entrosamento. E bora pra mais um meio campo central. Quem confia aí que vai vir um time bom, comenta. Verratti. Vou chamar o Verratti, porque eu tô confiando que vai vir o Messi. A gente já tem lá o nosso Tartaruga Ninja. Outro zagueirão. Olha lá, Bacera é bom. Mas confesso que poderia dar ruim com o entrosamento aqui, já que a gente tem um lado meio Premier League. Vou pegar o Thiago Silva. E aqui vai aparecer o Robertson. Será, manos? Viu? Tá vendo? Confia, filho. Foi uma cagada pura, mas acontece às vezes, né? A gente fala, parece que os caras... Opa! Carlos Alberto. Aicon. Lindo. Bora, bora, bora. O goleirão bom. O goleirão bom. Courtois. Magnan. Deixa eu ver. Putz, não vai dar link com ninguém. Putz. Não, vai pegar o melhor. Depois a gente vê o que a gente faz. 92 de classificação. Muito melhor que o time anterior. Parada, vir o Messi aqui na frente. Ponta, mano. Tem que vir esse Messi 98 aí. Tote. Tote. Sei lá. Só aparece o Messi aí maravilhoso pra gente. Vou pegar mais um aqui, ó. Ó. Se não, vou voltar lá pra zaga reserva. Nananina, não. Nananina, não. É isso que a gente quer, não. Pera aí. Chiesa. Tem um zagueiro aqui. Deixa eu ver minha zaga. Pô, velho. Nem sei o que eu faço. Vou pegar o Chiesa. Voltei lá pro início. Tá? Voltei pro início. Até que foi bom. Cancela melhor que o nosso amiguinho da esquerda ali. Mas já tem o lateral esquerdo, né? Poderia vir um zagueiro, cara. Um zagueiro aí no lugar do Rumors ou do Thiago Silva. Pô, mais lateral. Vai vir um zagueiro nada a ver. Dinheiro. Que situação. Lateral direito também nada a ver. Deixa eu pegar aqui o... Cara, não sei nem o que eu escolho. Vou pegar o zagueiro mesmo. O problema é que o goleiro tá sem entrosamento, né? E o goleiro reserva veio isso aqui, ó. Vocês tão vendo. Lixo, 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 lixo. Pegar o Cru. Só pra ganhar um pouquinho de entrosamento. Qualquer coisa a gente faz aquela troca no início da partida marota, né? Eita, que lasqueiro. O banco tá ruim pra caramba. O que foi bom ali naquele momento, agora tá péssimo no banco. Ó, o Gravenbert tem que ser a bola pra gente. O problema é encaixar ele com alguém, né? Não tem... Mas deixa o homem jogar. Traor... Esse faz estrago. Esse já trouxe título aqui, inclusive. Mané não vai ter vaca, então traz o Traoré mesmo. Nossa Senhora. Calma. Mano, possibilidade de juntar Traoré. Ah, eu vou perder entrosamento aqui, velho. Por quê, mano? Calma. Por quê? Mas por que que tá me tirando entrosamento? Ponto esquerda também. Mas deixa lá o Cristiano. Vai, deixa o Cristiano lá. Opa, Pickford veio pra salvar a gente. Pickford apareceu aqui. Cara, a gente vai fazer um bagulho aqui meio louco, velho. A gente vai ter que levar com a sorte. Zagueiro bom. Zagueiro bom aqui que salva também. Problema é entrosamento de zagueiro, mas é melhor do que o Hummels. Então vou pegar ele. Aí, talvez eu consiga salvar ele com o goleiro reserva. Ah, boa demais, mano. Boa demais. O Thiago Silva agora que tá sofrendo. Deixa eu ver. Esse Thiago Silva aqui com quatro. Enfim, última cartinha. O Messi sempre vem. Sempre aparece todo tipo de Messi. Hoje não veio. É mole. Hoje não veio o Messi. Mas a gente vai fazer um esquema aqui que vai ficar louco. Vocês vão ver só. Eu vou pegar o Berardi, eu acho. Vamos botar o Berardi aqui. Tá? Ele linka com o Verratti, pelo menos. Endombele vai entrar aqui e vai dar um link geral. Então, assim, a gente já tem um time inteiro com entrosamento bom. Tá vendo? Endombele aqui foi uma peça-chave. Agora, olha o que a gente pode fazer. Botei aqui o time pra dar o melhor entrosamento possível. A gente vai fazer um trio de ataque nervoso, tá? O que eu tô pensando? Trazer o Dempsey aí pro meio campo central. Botar Cristiano Ronaldo aqui. E Traoré aqui. Então, a gente vai ter CR7, 99. Mbappé, 97. Traoré, 95. Vai dar certo? Não sei. A gente vai ter esses três lá na frente. Pô, esse treinador vai nos ajudar, hein? Ganhou dois pontinhos. Esse aqui também ajuda bastante, ó. Pegar aqui o treinador da Premier. Ficou interessante a configuração do negócio. Gostei. Se eu botar o Jorginho centralizado, eu ganho até um pouquinho mais de entrosamento. Tem essa, né? Eu tinha esquecido esse detalhe. Mas aí o problema é que o Mbappé ficou com quatro. Então, esquece. É melhor perder um de entrosamento, mas o Mbappé fica com sete de entrosamento. Vamos pro jogo. Ok, nosso adversário tá aí. Também tem Carlos Roberto. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos trazer o Dempsey pra cá. Jorginho vai pro centro. Rendon Belé sai. Bem Cristiano Ronaldo. E vem o Traoré aqui. Vamos ver se essa maluquice vai dar certo. Vamos lá, hein? Vai começar com ele a bola. Aquela enrolaçãozinha básica. Poxa, quase que ele levou o Thiago Silva ali junto. Aí, ó. Aí, ó. Berardi. Ainda em campo. Boa jogada. Mbappé procura espaço. Consegue. Ai, obiei. Hum, vou tomar. Vou tomar. Thiago Silva não vai aumentar o solto já é. Ainda bem que ele deu essa travadinha. Hum, golaço. Jurava que o nosso zagueirão ia cortar. Começando tomando aquele golzinho chato, né, mano? Mas tudo bem. Vai entrar o trio de ataque e agora vai ficar um negócio pesado pra ele. Já com o Cristiano Ronaldo enchendo o saco. Ah, seu juiz. Vai, 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 Mbappé. Ai, quase, mano. Olha a tabela. Tem que encaixar aí, pô. A gente tá vacilando nos últimos toques. O cara botou o Halle. Ah, não, Thiago Silva. Tá de sacanagem com a gente. Descanteio. A gente tá meio desorganizado ainda nesse início de jogo. Boa bola. Mbappé agora levou a sorte. Bora, Mbappé. Pro Cris. Ah! Meu Deus do céu, velho. Como que perdeu? Boa bola. O Mbappé tá dormindo, hein, mano? Tá jogando aí que nem um... Ai, Thiago Silva. O que é isso? Velho. Que ziga que tá esse jogo, mano. O Verratti tocou mal pra caramba. Ainda deu pra salvar. Traoré escapou. Demorou pra tocar. Vamos. 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 Deu ruim. Nem sei. Tem o Cristiano. Dá uma seguradinha. Boa bola. Chuta. Voltou nele. Tá tudo meio trancado, mano. Boa jogada. Mbappé. Pro Cris. Ah, mano. O jogo tá estranho. Vai... Não consegui chutar. Olha isso. Ai, sobou pro cara ainda. Ai, mano. Esse jogo tá maluco, velho. Tá ligado aquele jogo que tá tudo errado? Não importa se é fácil, dá tudo errado, mano. É esse. Mano, que zica nervosa. Ah, fizemos... Fizemos um zinho. Tá alguma coisa errada esse jogo. Acho que agora que o gol saiu, abriu a porteira. Boa jogada. Agora. Pronto. 2x2 antes de ir pro intervalo. Eu falei, mano. Tá alguma coisa que tava errada. Não tava entrando na jogada. Era um bate ou rebate e sobrava pra ele o tempo todo. Tudo igual. Nosso trio de ataque começou a funcionar. Vambora, rapaziada. Segundo tempo já rolando. Vamos buscar da virada. Vai passar o Cris. Pegou. Descantei. Vou cobrar lá atrás. Subiu pra ele. Agora sim. Sem dar chance. Pra esse rebote safado. Olha o Dempsey. Ai, tirou. Ai, Verratti. Demorou. Tabela linda saindo. Cruzamento. É o trio maravilhoso. Funcionando, né? O Traoré não participou dessa. Mas ele tá jogando bem também. 3x2 é vira-vira. Boa. Parece que o time finalmente entrou nos eixos. Olha o meu goleiro. Eita, Fifinha. Boa jogada. Olha o espaço pro Cris. É, viajei, né? Viajei. Ai, ai. Contra-ataque, mano. Olha o contra-ataque. Ai. Vou tomar. Bola nas costas. Na trave. Nossa senhora. Esse goleiro veio do nada, mano. E ainda a bola ficou comigo, velho. Não foi escanteio porque ele encostou na bola antes de a bola sair. Boa jogada. Traoré. Botou na frente com muita velocidade. Toma. 4. Ah, não, 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 não. Vai desistir, vai desistir. Vai mudar o time. Ok. Ele mudou o time de novo. Boa bola pro Traoré. Que bolão. O nosso zagueirão. Ah. Opa. Opa. Linda jogada. Olha o Mbappé. Na trave. Traoré. O juiz marcou pênalti, mano. O juiz marcou pênalti, foi nada. Vai lá, Cristiano. Enfia o pé na bola. Gulaço. Gulaço. Jogadaça. Jorginho. Ai, não tem como aguentar. Ai, 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 esquece. Ele pediu pra desistir. É isso. Rapaziada, esse trio aqui ficou muito bom, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, porque esse trio aqui tá maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo, mano. Triozão. Mano, parada é o seguinte, né? No começo tava tudo errado, bizarro, né? Do nada, depois que a gente marcou o primeiro gol, parece que o time se ajeitou magicamente. Os passos começaram a funcionar direitinho. Parou de ter aquela bola que fica pingando o tempo todo. Bate no jogador, bate no outro e sobra pra ele. Parece que as coisas se ajeitaram, né? Coisa do FIFA, vai entender por quê. Aí depois, sei da 2. Esquece. Tamo junto. E até o próximo vídeo.